Oi, oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a fazer essa bolsinha super bonitinha e prática pro dia a dia, que tem um bolsinho atrás com zíper pra você guardar celular. Espero muito que vocês gostem de fazer. É uma peça bem fácil e bem à cara do verão, né? Lembrando que os moldes vão estar aqui embaixo no box de informações, junto com todas as medidas pra você fazer download. E também, se você quiser participar do nosso grupo no Facebook, o link tá aqui embaixo, pra você compartilhar as peças que você aprende aqui comigo. Então, vamos lá? Lembrando que o molde vai estar disponível pra download e esse daqui tá todas as informações, vai ter todas as informações também pra você só baixar e fazer a sua bolsinha. Essa daqui é a medida, mais ou menos, de onde vai ficar o nosso zíper, tá? Pra fazer a bolsinha, a gente vai precisar, então, de dois pedaços, duas faixinhas, medindo uma, medindo 48 de comprimento por 8 de largura, que vai ser o fundo da nossa bolsa. O canal do zíper, medindo 44,5 por 8 cm também. Lembrando que sempre na manta, o R1 ou R2. Pro corpo, que vai ser as duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás da nossa bolsinha, medindo 22 de altura por 28 de comprimento. Esse aqui eu tô usando o jeans e eu fiz um bordado na bordadeira eletrônica. Também, todos já na manta R1. Vou cortar as mesmas medidas pro forro, tanto das faixinhas, do canal do zíper e do fundo. Vou precisar de um zíper. Esse daqui acho que tá medindo 50 cm, porque ele é sempre maior do que o canal do zíper. Vou precisar de um zíper pequenininho. Esse daqui tá com 22 cm. A gente pôr no bolsinho que vai na parte de fora da nossa bolsa. Que ele é um bolsinho interno. Pra esse bolso, eu vou precisar, então, de um tecido medindo 20 de altura por 35 de comprimento. Vou precisar de duas faixinhas, medindo 6 por 10. Aqui, o que eu fiz? Eu dobrei elas. Dobrei a lateral e dobrei ao centro. Pra ficar do tamanho certinho na minha argola, que eu vou encaixar aqui, pra depois pôr a minha alça. E também vou precisar de dois cursores. E agora, a gente vai começar a montar a nossa bolsinha. Então, vamos começar com o canal do zíper. O que eu vou fazer? Eu vou abrir nosso zíper. Esse daqui é o zíper de metro. Se você estiver usando o zíper que você compra, que ele já vem fechadinho, você vai pegar essa tirinha e cortar no meio. Se você for usar o de metro, que nem eu tô usando, fazer desse jeito que é mais fácil. A gente vai prender o zíper toda a volta. Coloquei o zíper dos dois lados. Agora, eu vou pegar o nosso forro, o meu estampadinho. Então, o direito do meu tecido com o direito da minha peça. Vou pôr em cima e vou prender também junto com o zíper. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar a costurinha prendendo o zíper e vou desvirar a peça. E aí, depois, a gente vai rebater a costura e cortar no meio. Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Agora, eu vou prender o zíper na máquina. Depois, eu vou desvirar a peça. Eu já desvirei a peça e passei com o ferro pra ficar bem certinho. Agora, a gente vai rebater uma costura em toda a volta aqui. E depois, a gente vai cortar essa peça ao meio. Então, a gente vai medir a nossa peça com a régua. A gente vai medir. Então, aqui já tem oito centímetros. Vai marcar o quatro e cortar o meio. Então, já coloquei aqui o zíper. Lembrando, cortei no meio, coloquei o zíper e coloquei o meu cursor. Então, o nosso canal de zíper já tá pronto. A gente vai guardar ele pra usar depois. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a parte de trás da nossa bolsinha. E aquele bolsinho que a gente tinha separado. Cortamos 25 por 30. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dar um pique. Eu vou encontrar o meio, ó. Então, onde medir? No 20. No meio. Vou dar um piquezinho. Então, eu sei que aqui é o meio da minha peça. E eu vou fazer a mesma coisa no corpo da minha bolsinha. Agora, eu vou pegar a régua. No nosso tecido, medindo 20 por 30. E o que que eu vou fazer? Fazer o nosso retângulo pra pôr o zíper dentro. Então, eu vou vir com a minha régua. Medir 3 centímetros. Fazer um risco. De fora a fora. Vou fazer mais um risco embaixo. Com uma distância de 1 centímetro só. Passei embaixo. Nas laterais, eu vou medir 2 centímetros. E riscar. Pronto. Então, aqui é onde vai ficar o nosso zíper dentro. Vai pegar o corpo da nossa bolsinha. Vai medir 6 centímetros de altura. E vai riscar. Agora, a gente vai pegar... Lembrando que aqui é onde a gente fez o nosso pique, é o meio. Essa caneta que eu tô usando, ela apaga com o ferro. Por isso que eu tô marcando assim. Lembra esse risco aqui de baixo que a gente fez? Então, eu vou vir e vou pôr bem onde tá o risquinho do 6. E vou centralizar. Ó, meu pique na direção do meu pique. Tá bem certinho aqui. E vou prender com o alfinete. Lembrando que o risco tem que ser do lado avesso do tecido e o direito com o direito. Então, o meu lado estampado com o meu jeans. O que a gente vai fazer agora? Vai passar uma costura nesse risco que a gente fez. E vai ficar preso. Depois, a gente vai abrir esse bolsinho, virar e pôr o zíper. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai costurar esse retângulo que a gente fez com a caneta. Então, eu já fiz a minha costura aqui, ó. Em toda a volta do nosso retângulo. Agora, com o desmanchador de costura, a gente vai abrir esse retângulo. Muito cuidado pra não cortar aonde já foi costurado. Então, a gente vai furar nosso tecido, fazer um pequeno rasgo e com a nossa tesoura, a gente vai abrir. Chegou no final, o que que eu faço, Giovana? A gente vai pegar e vai fazer tipo um triângulo, ó. E assim, a gente vai saber até onde a nossa tesoura vai. Então, eu vou trazer ela até esse biquinho aqui, depois entrar com ela aqui e aqui. Lembrando, tomar muito cuidado pra não cortar a costura da lateral. Pronto, cortei. Se você quiser, você pode cortar esses triângulos que ficaram do nosso retângulo. Senão, você pode deixar e a hora que for virar, nem vai aparecer. Agora, a gente vai pegar o nosso tecido e colocar ele pra dentro. Vai fazer isso com a parte de cima também e levar o ferro. Porque aí, ele vai ficar assim, bem bonitinho, pra gente colocar o zíper. Então, olha só como ficou. Eu virei e passei com o ferro. Agora, pra gente fazer a costura, a gente vai precisar colocar o nosso zíper aqui atrás. Como ele foi cortado, o que eu sempre faço? Eu coloco essa parte onde tá cheia de pelinho que levanta do zíper, eu coloco o ferro. Coloco fogo nela. Porque aí, não vai mais desmanchar. Eu faço isso dos dois lados. E aí, a gente vai precisar colocar o nosso zíper aqui. Mas, antes, eu vou pôr o nosso cursor e já deixar tudo pronto. Coloquei o meu cursor. Como que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o zíper atrás. Ele tem que ficar assim. Então, você pode alfinetar, com muito cuidado aqui, prendendo o zíper na peça. Faz isso em cima e embaixo. Na hora que for passar a costurinha aqui do lado, lembra bem de esticar o tecidinho aqui na lateral. Vai ficar bem bonitinho, tá? Agora, é só levar na máquina. Misturei o meu zíper. Então, ele ficou bem preso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a peça. Vai pegar a parte de baixo. Lembrando que tem que cortar esse excesso de zíper. Aí, você pega e passa o isqueiro de novo na ponta, pra ele não desfiar. Você vai pegar a parte de baixo, colocar até aqui em cima. Passar uma costura nas laterais e em cima. Pra fazer isso, você vai precisar erguer. Então, você vai ter que abaixar essa parte aqui e costurar. Senão, você vai acabar costurando junto com a nossa parte de fora. Isso não vai ficar bonito. Então, fechei o nosso bolsinho, ó. Uma costurinha toda a volta. E ele ficou bem grandinho. A gente vai reservar a parte de trás agora. Vai pegar o nosso canal do zíper. A nossa parte de baixo. E o nosso forro. A gente vai fazer. Vai unir as partes. Então, eu vou colocar. A gente vai precisar também das nossas argolinhas. Eu já preparei. A gente vai colocar o nosso canal do zíper. Junto com o nosso forro. Direito com direito. Vou colocar aqui, então. Vou prender com a minha prisilinha. Do outro lado, eu vou prender o forro. Porque ele já tá costurado no zíper. A nossa argolinha vai aqui no meio. Vamos voltar. Direito com o tecido. Com direito. Vou pôr a minha argolinha da bolsa aqui. Pôr a minha argolinha. Vou prender. Pôr a minha argolinha. E vou prender o forro embaixo. Onde eu vou passar a costura? Só aqui no meio, onde a gente sente o zíper. Que é onde tá a nossa argolinha. E depois eu vou fechar as laterais do canal do zíper com o nosso fundo. E depois do forro. Porque se a gente fechar tudo junto, a gente não consegue fazer o acabamento sem o viés. Se você quiser fazer o acabamento com o viés, se você achar mais fácil prender tudo junto, é só você passar uma costurinha reta de uma vez só. Então, eu costurei. Aqui, ó, tudo fechadinho, bonitinho e separadinho. Fechei os dois lados com a minha argola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o nosso meio da peça. Onde a gente fez as duas costuras, a gente vai unir aqui. Bonitinho. E vai fazer um pique. Em cima, desse lado e do outro. Vou pegar agora a parte da frente da minha bolsa. Coloquei esse detalhezinho aqui. Vou fazer um pique aqui em cima. Vou pegar... A nossa frente do jeans, junto com a frente do jeans. Vou colocar pique com pique. E prender toda a volta com o clips. Lembrando, só vou costurar a parte do jeans. Que nesse caso aqui é a manta aparente. E o fogo eu não vou costurar. Então, eu costurei toda a nossa... Nosso espelho da bolsa, toda a voltinha dele. Ficou fechadinho assim, ó. Se eu desvirar, dá pra ver. Tá tudo fechadinho. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Costurar o espelho, só que do forro. Então, desse lado aqui. Eu vou pegar o meu forro e vou prender toda a volta. Lembrando, direito com direito. Então, a estampa do meu forro com a estampa do meu canal do zíper. Viradinha assim. E vou costurar toda a volta. Vou repetir esse processo também do outro lado. Eu vou colocar depois a minha parte jeans. Que é essa daqui que a gente fez com os bolsinhos. Virado pra dentro. Costurar e costurar o forro. E vou deixar uma abertura aqui. E mostro pra vocês depois, desvirando a peça. E a gente finalizando a nossa bolsinha. Então, eu costurei. O outro espelho. E as duas partes do nosso forro. Deixei um buraquinho aqui. Você pode deixar maior. E aí, você vai desvirar a peça por aqui. Então, muito cuidado. O que eu recomendo? Você coloca sua mão até você encontrar o zíper aqui dentro. Quando você achar o carrinho do zíper, você tenta abrir ele. Ó. Eu encontrei. Abri. Agora, vai ficar muito mais fácil de desvirar a minha peça. Então, com muito cuidado. Vamos lá. Desvirei, então, a nossa bolsinha. Essa é a parte da frente. O nosso forro inteirinho embutido. Então, os excessos de linha você pode tirar. Lembrando que tá aberto aqui ainda. O que eu vou fazer? Eu vou fechar ele na máquina. Passar uma costurinha assim, ó. Fechando. E vou aproveitar e passar no forro pra ficar bem bonitinho e já mostro o resultado. Esse é o resultado final da nossa bolsinha. Eu aproveitei e coloquei uma alça. Essa alça aqui, ela é com... Esses negocinhos que eu sempre esqueço o nome. Mosquetão. Mosquetão. É uma alça pronta de couro. Essa daqui era de uma bolsa minha que veio e eu não usava. Então, eu decidi aproveitar. Só encaixar aqui. Prontinho. Feita a nossa bolsinha. Com o bolso embutido atrás. Com o bolsinho. Agora é só sair por aí arrasando. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida ou sugestões pros próximos vídeos. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijos. E até mais.